9, 30, 30, 35, o segundo Passou o carro dentro da guarda Depois o carro dentro da guarda Ok, ok Tá vendo agora? Depois da guarda Vamos dar o sutran aí Ok, ele viu Desse QTR, essa situação? Travou, viu? Não, não, não Travou não Vai ver agora Vai ver, pronto, aí Peguei, ó András, não, ó Vamos lá, aí Tá vendo, Vaz? Peraí, peraí Aí já voltou no retorno Depois do crime aí, é? Retorno, foi, foi, foi Depois do crime aí, foi Depois do crime, né? É, isso aí Olha esse carro aqui, esse pessoal aqui Pronto, aí já era, né? Aí do crime aí foi no momento O que, sabe o que? O crime aí foi no momento